Fala seus famosos cabeça de broa, tudo certinho com vocês na moralzinha? Seja bem-vindo para mais um vídeozão, para quem não me conhece, Major Play Game é colando aqui na área mais uma vez. Ô Filipe, se inscreva no canal, homem do céu, larga de ser cabeça dura, se inscreve no canal que ainda dá tempo, vai. Ajuda a gente aqui a bater 25k de inscritos, a meta agora é bater 25 mil inscritos, então se inscreve, ativa o sininho, o likezão. Vamos fazer o seguinte, assiste aqui esse comecinho de partida, antes de você pegar a configuraçãozinha de Major, assiste o começo de partida e vê se está dando capa, se não estiver dando capa, você já fecha o vídeo e dá o dislike. Se você vê que está dando muito capa mesmo, é porque minhas configurações estão funcionando, então vocês vão colocar no telefone de vocês que eu vou passar tudo sem enrolação, mano, comigo não tem essa. Quando eu coloco uma configuração, que eu vejo que dá um efeito aqui no meu telefone, que eu estou subindo capa o tempo todo, que o capaz da Garena me banir achando que eu sou hack, eu gravo e trago para vocês, mesma coisa DPI, mano, não é todo jogador que faz isso, que passa a configuração completa, minha DPI eu gravo, eu trago aqui para vocês, então não tem um curto a ajudar vocês, se inscreve no canal, deixa de ser cabeça dura, assiste o vídeo até o final para estar ajudando, para você estar deixando o seu like, como vocês podem ver, é capa atrás de capa, filho de Cristo. E é o seguinte, mano, o vídeozão de hoje é daqueles que vocês gostam de configuração, vou trazer algumas configurações aí que eu adicionei no meu Note 8 Pro, umas configurações que eu peguei, lembrando, mas só serve para o Note 8 Pro negativo, filhote, quase que não sai, negativo, filhote, é o seguinte, se você tem o Note 8, se você tem o Note 9, se você tem o Note 5, Note 4, enfim, Samsung, Motorola, peguem todos os telefones, entendeu? Então vai olhando com cuidado aí, ah, mas essa configuração aí não vai lascar meu telefone não, não, mano, negativo, eu estou jogando com essas configurações, jamais eu vou gravar e vou trazer algum conteúdo aqui para danificar o telefone de vocês, para prejudicar o telefone de vocês, entendeu? Lembrando também, velho, nenhuma resposta é de imediato, entendeu? Se você não treinar, se você não se dedicar, não vai ser uma configuração que você vai modificar e vai fazer você se tornar um ProPlay, botar sua taxa de HS em 90%, entendeu? Acima de tudo tem duas coisas, tropa, vocês têm que se acostumar com a configuração, não adianta nada vocês colocarem uma DPI, uma certa configuração e ficarem o tempo todo mudando, porque você já quer uma resposta de imediato na primeira partida, e se vocês não treinar, entendeu? Então assista o vídeo até o final, que eu já vou sem enrolação soltar as configurações para vocês, beleza? Então, na tela inicial do seu Android aqui, no caso do meu Android também, vocês já vão abrir a configuração de vocês, vai ter algumas configurações aqui que eu já trouxe em alguns vídeos, aí eu adicionei aqui para quem não assistiu, quem é novo, que está chegando agora, e vocês vão em acessibilidade, mano, em acessibilidade, esse cursor de mouse grande aí de vocês, tenho certeza que vai estar desativado, beleza? Vocês ativam esse cursor de mouse grande, e eu gosto de remover as animações aí para melhorar o desempenho do telefone, entendeu? Coisas aí que para mim não tem utilidade. Se vocês quiserem também, eu aconselho. E aí vocês vão estar clicando aqui, mano, é acesso com um interruptor, isso aqui com um interruptor. Antes de vocês estarem marcando aqui, vocês vão aqui embaixo, não é necessário já estar marcando, vocês vão em configurações antes, e vocês vão procurar aqui, pô, cadê, cadê? É a questão do atraso aqui, é que está pequeno aqui, ignorar toques repetidos. Quando eu boto no editor, mano, a letra fica muito pequena. De geral aí, mano, vai estar zero. Eu aconselho vocês a colocar no 1, no máximo 2. Ah, mas isso aí é o que? Explica, mano, é aqueles toques, às vezes, que vocês ficam dando na tela, seja de um gelo, seja de agachar, e você percebe que está dando um certo atraso aí, na hora que você está dando, fazendo algum tipo de toque, de movimentação, qualquer coisa aí, qualquer movimento que você faz na tela, entendeu? Então isso aqui vai tirar o máximo de atraso possível. Então você já vai botar o gelo, agachar, já vai sair, vai ficar puxando o capo o tempo todo, já vai sair os tiros, tudo certinho, beleza? Tem algumas configurações aqui que eu já trouxe, tempo de permanência. Mano, se vocês estiverem aí pela metade, aconselho vocês diminuírem tudo, pode estar diminuindo tudo. Lembrando, é só para o Note 8 Pro, mas negativo, cabeça de picolé, para todos os telefones Android. E o outro aqui, é o tempo de atraso aqui, de permanência, é isso mesmo? Ao tocar, isso mesmo. Mano, se vocês estiverem médio ou longo, aconselho vocês deixarem aí o mínimo possível, beleza? É porque as letras aqui estão pequenas, até para eu ver as configurações aqui, está difícil, velho. A próxima que vocês vão estar procurando aí, é tela. Eu aconselho vocês aí, quem gosta, eu jogo no modo de tela cheia. Vocês vão procurar a tela do telefone de vocês, vai pegar o Free Fire aqui, que vai estar desmarcado, e vocês selecionam o Free Fire aí, para jogar em modo de tela cheia, beleza? Mais uma configuraçãozinha aí, que eu vou trazer para vocês, que é muito top mesmo, essa configuração que eu achei, que vocês vão estar procurando acesso rápido. Aqui, configurações adicionais, acesso rápido aqui, como vocês podem ver. E lembrando também, vocês marcam, vai aqui em gesto preferido, vocês colocam deslizar. Quando vocês colocarem essa opção deslizar, vocês vão estar desligando o acesso rápido, senão vai ficar um botãozinho aqui no canto da tela de acesso rápido, aqueles estilos do iPhone, entendeu? Que não é muito legal, beleza, tropa? Então, ativa a opção, e depois desmarca o acesso rápido. Velocidade do ponteiro, como vocês podem ver aí, porque tem gente que ainda pergunta, eu gosto de usar no máximo. Eu tenho um Note 8 Pro, e uso no máximo. Ah, Major, eu quero a DPI. Major, me explica aí a DPI que você usa. Mano, eu tenho um vídeozão aí no canal, DPI do Note 8 Pro, DPI do Note 8, DPI do 9 Pro, DPI do 9S, tudo que vocês imaginarem, eu estou trazendo aí, DPI de configuração para vocês. Então, vai aí, dá uma catadinha aí no canal, Se você não me segue na rede social, qualquer dúvida de configuração, que for que eu posso estar ajudando vocês, que é do meu entendimento, só me seguir, arroba MajorPlayGamer, manda um direct, que eu vou estar respondendo vocês, beleza, tropa? Espero ajudar vocês, tamo junto, é nóis, valeu, tropinha.